O trabalho foi no efetivo da ROCAM, do 24º Batalhão de Polícia, aqui de Santa Cruz, do Capibaribe, apresentando no plantão da Delegacia de Santa Cruz, um indivíduo, arma de fogo, droga. Major Charles conversa conosco agora, ele é subcomandante do 24º Batalhão, a Polícia Militar na rua, combatendo a criminalidade, tirando arma de fogo, circulação, drogas, e apresentando a bronca na Delegacia de Polícia, né, Major? A ROCAM, do 24º BPM, recebeu a informação de um possível ponto de tráfico de drogas e seguiu para o local no bairro de Santa Tereza. Após visualizar a movimentação de várias pessoas no local, eles se aproximaram e visualizaram uma porção de droga numa mesa no interior da residência. Ao indagar um elemento que se encontrava no interior da residência, se haveria mais alguma situação ilícita, né, no local, informou que havia uma arma de fogo e aí eles foram consultar os dados, verificaram a arma, verificaram as drogas e fizeram a condução para aqui, para a Delegacia de Santa Cruz, Capibaribe. Essa arma de fogo, um revólver, um municiário? Um revólver com seis munições intactas, revólver calibre .38, uma pequena porção de substância análoga à cocaína e também cerca de 376 reais em espécie. A informação que chegou para a guarnição é que ali funcionava um ponto de tráfico de drogas. Exatamente, em um local havia uma quantidade de drogas, né, considerável, pequena porção, porém, é suficiente para várias pessoas. E, após ser feita a consulta com o elemento que estava no interior da residência, ele afirmou que havia também uma arma de fogo. E aí, todo o material que foi apreendido e o elemento foram conduzidos para cá, para a Delegacia de Santa Cruz, Capibaribe. Mas, esta ocorrência, ali no bairro Santa Tereza? Isso, Santa Tereza, aqui em Santa Cruz, Capibaribe. Este indivíduo já com bronca na justiça? Isso daí pode ser verificado depois com a Polícia Judiciária. A gente sabe do trabalho que a polícia tem realizado, combatendo a criminalidade, mas é importante, por demais, a participação da sociedade, que aí acaba contribuindo com um bom trabalho, um bom desempenho do policiamento, tirando essas armas de circulação, indivíduos desta natureza de circulação e debelando pontos de tráfico de drogas. Isso, a segurança pública, ela tem várias vertentes, né, É uma obrigação nossa garantir a segurança da sociedade, porém, a sociedade também pode contribuir nos fornecendo informações, né, questão de ilícitos, pessoas suspeitas, comportamentos suspeitos, né, que estejam acontecendo próximo à sua residência, próximo ao seu trabalho. A participação da população é extremamente importante. O 24º BPM recebe denúncias anônimas, nós não revelamos a identidade das pessoas que realizam as denúncias, essas pessoas, nós garantimos o anonimato, podem ser repassadas informações através do nosso WhatsApp, que é o 819-948-5748. Esse é o WhatsApp do 24º Batalhão e nós atendemos as cidades de Santa Cruz, do Capibaribe, Itacoartinha do Norte, Vertentes, Toritama, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e o distrito de Canaã, em Caruaru. Major, a gente agradece a participação do senhor para com a nossa reportagem, trazendo as informações ao nosso público ouvido, parabéns pelo trabalho de todo efetivo. Obrigado. Major Charles, conversando conosco, trazendo detalhes com relação a esta bronca apresentada na Delegacia de Prentão e Santa Cruz, do Capibaribe. Reportagem, Paulo Viana.